Notícia urgente de São Paulo girando, duas pessoas morreram em um acidente grave. Ô gente, ó, agora a imagem tá mais nítida, né? Nós mostramos esse caso pra você que tá chegando agora, né? Que às seis da manhã aí começa a entrar a programação do Balanço Geral na região onde você mora. Nós mostramos esse caso no começo do Balanço Geral de hoje, até a Cacá, né? Ficou no local, porque é o seguinte, como tava muito escuro, não dava pra gente ter muita noção do que havia acontecido. A gente tinha uns relatos, né? Entrevista com o rapaz da máquina ali. E aí a Cacá agora de dia consegue, com a claridade, consegue mostrar melhor pra gente o local desse acidente fatal. É isso que você ouviu. O cara veio com um carro dirigindo no banco passageiro. Uma mulher bateu de frente com essa marca, esse rolo, que é usado pra poder compactar, né? Ali a terra também, né? A malha asfáltica no processo de recapeamento. A Cacá vai contar tudo pra gente. Fala, Cacá. O acidente que acabou deixando tanto o motorista, um rapaz de 22 anos, quanto a passageira, uma jovem que ainda não teve a identidade descoberta pelos policiais que seguem preservando o local. Os dois acabaram morrendo depois da pancada, né? Com esse rolo compressor que tá estacionado aqui na rodovia Ayrton Senna, região de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os carros passam em alta velocidade por aqui, peruca, mas o que os funcionários e a polícia também já conseguiu apurar é que esse carro, ele veio na área de controle dessa obra, né? Que tá sendo feita aqui. Então, são três faixas que seguem bloqueadas, o acostamento também. São dois quilômetros, todas sinalizadas, né? A rodovia Ayrton Senna com esses cones que bloqueiam essa passagem. E segundo as informações, esse carro, ele teria vindo por essa área que tá bloqueada. Não tem nenhuma marca de frenagem, como já havia sido levantado pelos funcionários e pela polícia também. Agora, clareando, a gente pode confirmar essa informação. O que o funcionário que tava no rolo contou, ele se preparava, tava aquecendo ali a água desse rolo pra começar o trabalho. Ele já tava sentado no maquinário quando ele sentiu a batida, o impacto muito forte. Saiu muita fumaça desse veículo. Assim, eles desceram, acharam que poderia ter uma explosão, se afastaram. Quando viram que o local estava seguro, os funcionários se aproximaram, mas os dois jovens já haviam morrido. Não conseguiram nem ter chance de serem socorridos daqui. Chama muita atenção essa imagem do carro completamente destruído, com impacto, né? Toda a frente foi amassada, chegou todo o estrago aqui, né? Ficou também na pista e a polícia científica vai vir até o local agora pra fazer todo o trabalho de identificação, de estudo, de investigação pra descobrir o que causou esse acidente. Um motorista desse rolo compressor, ele disse que eles iam começar um trabalho a 1h58 da madrugada, de fresagem e também de recapiamento aqui da via. E que todos os funcionários estavam na frente desse rolo compressor, alguns inclusive lanchando. E que se esse carro tivesse continuado, teria atingido todos esses funcionários, mais de 20 que estavam aqui no momento do acidente. Então agora tudo vai ser apurado, né? O caso já tá sendo registrado no 24 Distrito Policial, na Ponte Rasa, zona leste da capital paulista. A polícia rodoviária que atendeu a essa ocorrência segue aqui no local, preservando toda essa área e a gente aguarda a perícia agora, peruca. Bom, tá aí o flagrante dessa história. É um mistério, porque, rapaz, aqui tá todo mundo tentando entender o que aconteceu, né? O cara vem, você tem uma sinalização, 2 km de cônice, né? Sinalizando o local, que tem obras, cones que tem aquele pisca, né? Aquela luzinha em cima. O cara vem nesta faixa que não poderia estar transitando por ali, porque já tem a faixa, já tem a sinalização. Bate de frente com o rolo compressor desse. E o rapaz estava no rolo, começou a falar, não, nem vi isso, acho que eu tenho pancada. Ou seja, então ele tava com o farol desligado, porque se tivesse a luz, fez de luz vindo em direção ali. O cara tinha visto, uai, mas o que é isso? Tem um carro vindo na minha direção? Será que ele veio com o farol apagado realmente? Nem freou? É claro que é um mistério, o Balanço Geral segue acompanhando junto com a Maria Carolina Paz. A Cacá que está no local, novidades, ela volta no decorrer do Balanço Geral de hoje, tá bom?